Durante a noite, um homem caiu de um barranco ali na BR-376 em Mandaguaçu. Vamos ver. O morador de Mandaguaçu, de 24 anos, recebeu os primeiros socorros na ambulância da Viapar. Depois, foi encaminhado para o hospital sem risco de morte. Um rapaz, ele tinha saído para procurar o cachorro dele e ele tropeçou em uns matos aqui do barranco e acabou caindo próximo às margens da rodovia.